Não, eu tô falando de mim, eu tô falando de mim, eu sei, mas assim, uma coisa é o seguinte, o Karin Chazilu pode não gostar, mas ele faz bem a Vanessa, que parece, ele faz bem a Vanessa, 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 você sabe quando ele vai conquistar, dado, presta atenção, você vai conseguir reconquistar a Zilu com o tempo, o tempo vai provar que você faz bem, que você tá bem intencionado, que você quer crescer junto com a Vanessa, o tempo, agora você tem que ter paciência e respeitar o sentimento das ilusões, o tempo resolve as coisas, a discrepância, essa é a palavra, o que é isso, não sei o que é discrepância, nem a maioria que tá em casa não sabe, não tem comparação, a diferença com o atual, o Boaz, com o Dado, você não pode querer comparar, eu não entendi onde você tá indo com isso, são quantos bilhões de comparação? 4 bilhões de contínuos, 4 bilhões de contínuos, e o Dado tem o que? Mas não importa, mas é o que é o seu irmão? Uma plantação de abobrinha, tá ótimo. Só que ele é marido rico pra tua filha? Não, não é isso, não é isso, não é isso. Não é marido rico, não é isso. Não é um trabalhador, é um homem digno, não importa se é padeiro, eu namoro um monte de pobrinho, mas trabalha, namorei mecânico, namorei servente de pedreiro, mas o negócio é trabalhar, não ficar atrás, pra cima e pra baixo que mulher. Vamos falar muito desse azeite amarrado, João. Não acho que é isso que pega. Você acredita em tudo que eu falo, né? O teu mal é esse, eu tava brincando com você. Devagar, eu adoro. Onde o negócio azedou foi durante a participação da Vanessa no reality. Até então, a Zilu tava ok, cuidado. Onde o negócio azedou, onde pegou, foi o posicionamento dele enquanto ela tava lá dentro. Que a Zilu interpretou que ele quis aparecer. Ele defendeu o tempo todo. Até quando a Vanessa tava errada, ele tava defendendo ela.